Chama é a fulada, chama o rapaz É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem tá ok, e a unha tá ok Mas se ele trombar, vai te arrepender Uma bebedança nunca mais ele vai ter Mais uma bebedança nunca mais ele vai ter Vai, vai, para! Chama o rapaz Abra a balança, não foi rancação, porra, menino Puxa, caralho, o alagoante estourado É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem tá ok, a unha tá ok Mas se ele trombar, vai se arrepender E se ele trombar, vai se arrepender Uma bebedança nunca mais ele vai ter Mais uma bebedança nunca mais ele vai ter Mais uma bebedança nunca mais ele vai ter Mais uma bebedança nunca mais ele vai ter E uma bebedança nunca mais Chama o rapaz E chame o do pisê, menino Pra sair do rapaz E toda o brilho, menino Tchau 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 Tchau